E aí pessoal, beleza? São Paulo, bem-vindos ao meu canal. Fui pegando de surpresa, por isso que começou a gravar agora, né? Então, vamo lá. Hoje é o dia de um torneio de duelos patrocinado por uma loja de cartas local, onde você é um cliente regular. Claro, você vai convidado a participar. Desde que os duelos são feitos no formato de partidas, seu side deck é fundamental no jogo. Você vai para o seu assento e o seu oponente chega. Não, hein Mai? Essa impressão minha ou o duelo de hoje realmente é de baixo nível? Você não é o bastante. Nem para fixar minha atenção e nem para me manter acordada. Que pena. Bom, então vamos logo acabar com isso. Vamo. Deixa até você começar se quiser. Tá, você é o primeiro. Que coisa boa, né? Pelo visto, minha última carta é o Nil. Vamo lá, começando essa cara. É, era o Nil ali, a última. Caramba, já tirei o braço direito do Exodia. O braço esquerdo, o braço direito. Do peixe de sete cores. Tá, vamo invocar o Nil. Já que eu não tenho nada o que fazer, terminamos o duelo. Terminamos o duelo não, terminamos o turno. Eu tô aqui terminando o duelo, caramba. Peraí. Tá, tá. Rock Doble. Pronto, vamo invocar essa coisa aqui. Modo de batalha. Esperamos que não tenha mais de... 1600 de defesa. Não, era uma arpia. Tchau, arpia. Será que dessa vez vem um Exodia? Ou... Vai ser mais um outro dia, assim, sem ele? Embora eu tenho colocado o Exodia completo, né? De novo em defesa, mulher. Vai caçar na defesinha, aí. Mystical Space Tiffon. O que isso aqui faz mesmo? Ah, tá. Então a gente posiciona ela. Invoca o peixe de sete cores. E aí, vamos lá. Vamos atacar com essa boneca feia, primeiro. Tchau, espírito. Eu esqueci de fazer um deck reserva. Mas tudo bem. Completamos o turno. Não, porque não é uma carta armadilha. Magia... Armadilha, caramba. Não posso chamar essa carta como... Essa carta assim, né? Invocar. Sim. Não. Não. Porque não tem carta armadilha ou magia. O jogo tiver a entender isso. Se eu quiser ativar essa porcaria dessa carta, eu ativo. Mas o jogo não entende. Não. Tá. Você vai fazer o quê? Acabou, mãe. Desculpa aí. Caramba, até agora só vem um parte do Exodia. Não vem um ano completo. Pronto. Acabou. Nada mal, nada mal. Mas na próxima vez você não terá tanta sorte. Você vai ver. Está mesmo preparado para isso? Você não viu nem metade disso tudo ainda. Tá, agora eu sou a segunda a jogar. Vai lá, mãe. Me mostra o que você é capaz. Ixi, já tirei o peixe de sete cores. E aí, já tirei o peixe de sete cores. Uma boa. Ela vai aumentar os pontos de vida. Tá. Tá, eu tenho um bom em defesa. 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 Vamos ativar esse aqui primeiro. Reação? Filha da mãe. Tudo bem, então. Pô, só porque eu queria usar aquela carta. Só que eu queria tirar duas cartas a mais. Então, vamos ter que ver aí pelo jeito mais difícil, né? Oh, que medinho. Então, isso significa que você não tem mais monstros. Ah, tem. Provavelmente você vai tentar invocar alguém. Opa, apertei errado aqui. Modo de batalha. Tchau. Tchau. Ai, de novo essa coisa. Queria ver que ela vai pegar a arqueira lá. Sabia. Completo meu turno. Não tenho nada mais pra fazer. Finalmente. Agora a gente vai começar a ativar pontos de vida dela. Isso, chuva. Continua caindo pra me atrapalhar. Tchau, arpia. Eu gostei desse deck que eu montei na boa. Embora não tava vindo a exódia. Completo o turno. Vamos ver o que ela faz. Oh, mais um monstro em defesa, Mike. Que coisa feia. Contanto que não seja onde eu ir pouco pra cima. Pô, mãe. Pô, mas é no próximo turno, hein? Próximo turno você tá ferrado Se você não fizer nada Vai lá, Mai Confio em você Perna direita do Exódia Eu vou atacar mesmo sabendo que aquela ali pode ser uma armadilha É, tchau, Mai Eu perdi? Caramba Por que eu tenho que perder contra um principiante como você? Não dá pra acreditar nisso Ah, vou ter que escolher um deck Dragão Tá Nenhum desses vai entrar pro meu deck Bem Tá isso pessoal, eu vou ficando por aqui Se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe Se inscreve se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo Valeu